E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toste, trazendo pra vocês mais um vídeo de Honor of Kings E bora aqui ranqueada galera, já tamo mestre, vamos de Angela aqui, tá bom? O timezinho parece que tá bacana, tá delícia, vamos ver o que vai dar aqui nessa play galera Vou jogar de Angela, que é minha main praticamente, né? Joguei subi aqui com ela, então vamos ver Galera, vamos que vamos, já deixa o seu like e compartilha com o máximo de pessoas possível E a gente vai começar fazendo essa bota aqui, tá? Que dá perfuração mágica e mana Por segundo, né? Então vamos que vamos aqui Se puder compartilhar, ajuda muito, dá o seu like, deixa um comentário, seja ele com a força Falar, vir, curtir, qualquer coisa, mano, só comentar aí que vocês ajudam demais, tá bom? Pausa o vídeo e comenta, nem que seja um daí, torres, salve torres, qualquer coisa, mano Só pra dar aquela fortalecida, tá ligado? E aqui vamos, aqui eu só queria upar primeiro, mano, mas tá bom Aqui aconteceu, ó Aconteceu o que eu queria Ai, perdi de burrice, vai Concentrado aqui, mas pera que eu vou Tipo isso, ó Isso, vem aqui, vem Tua sorte que eu já tinha usado meu Meu stun, velho Senão tu ia pra É óbvio que eu vou me recuando um pouco aqui Já vou encher minha vida aqui, né galera Não sou bobo nem nada Quase finalizando a bota Já pegamos a bota Já pegamos a bota aqui já, né? Beleza, então já vamos pro segundo item aqui A gente já arregaçou a vida dela em um segundo, velho Hoje ela é muito forte, mano Tenho que dizer Eu não posso ficar muito aqui, viu, velho Ó, 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 ó Vai se lascar ali Boa Era isso a ideia, mano Agora eu tenho que recuar, viu, velho Vou dar base aqui, galera Por causa da minha vida Não, não, eu vou ficar Vou aguentar mais um pouquinho Jogar mais recuado aqui Daqui a pouco eu saio aqui também A gente pega aqui também Sai, Kotoku Kotoku tem anime lascando, velho Calma aí, galera Calma aí que eu tenho que fazer meu jogo aqui, viu Beleza, agora a gente pode dar base Porque senão ela vai ficar atacando a base ali, cara E ela com aqueles bichinhos dela Derruba a base muito rápido, mano Por isso que agora eu tô dando recuai aqui Coverzinho e bora Acho que ela vai morrer lá em cima, viu Aí eu fui e lascou-se Tá se matando sozinha ela, mano Deixa eu abrir a minha água aqui Que eu tô com a voz meio zoada, galera Ainda eu vou conversar com vocês aí Morreu ainda, filho Boa, obrigado Ó, ela deve tá vindo, viu, velho Não é a hora de eu usar a minha última Gostei o dedo pra usar aqui Mas não vou usar agora, não Beleza, consegui ele desviar da ult dela Praticamente, mano Deixa eu ver como é que tá a build Eu vou fazendo a build aos poucos, viu, velho Tem por item, mano Agora tu morreu, filho Vai, pega, pelo amor de Cristo Escapou por muito pouco Tava na beirinha da minha ult, velho Desgramada Vamos de farm, né Ela spawna bastante esses bichinhos aqui, velho Só que é bom que também dá gold pra gente, né Dá 3, mas dá gold, né É gold extra aí pra nós Deixa eu ver como é que tá a questão do farm, galera A gente tá com 2,700 Ela tá com 2,300 Tá na frente de farm, viu Ela também perdeu o farm Porque ela já morreu umas duas vezes, né Beleza Goldzinho Deixa eu pegar a vida aqui que eu já vou subir ali pra ajudar, galera Fica ainda aí, fica Mata Boa Não precisei nem ir lá ajudar, velho Levou rapidão ali Ela tá bem Ela fez uns ganks bons aqui Eu sabia que ela ia conseguir matar rápido Esse primeiro drag Não vem tão forte assim, galera Consegui pegar a vidinha aqui que eu queria Agora a gente leva a torre, viu Boa Vamos fazer um drag lá embaixo Ui, 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 ui Eu tô dando, tá Depois que a gente fizer esse item aqui, filho Rapaz do céu O bagulho ia ficar sinistro Eu tô no dragão Olha o goldzera Olha a torre Como é que vai, galera Com esses bichinhos dela Eu acho isso meio quebrado, tá ligado Isso aí não devia dar dano assim em torre, não, mano Eu devia arrumar isso aí Porque não tem muita lógica, tá ligado Essa é a minha Uh, achei que aqui ia ser minha, velho Não dá nada O que é isso, o que é isso O bicho é doido, velho Os caras praticamente estão se jogando no colo da nossa jungle, velho Que viagem é essa, mano Deixa eu... Nossa, velho Essa é a minha Demorou pra voltar, filho Tô jogando igual que eu tô com o hoje de Angela, mano Recua aí, filho Vocês são de sacanagem, tá, menino? Levou lá Tá GG, filho Que parte dessa aqui, mano Foi esse, filho Cara, parece a partida mais fácil que eu já joguei de... De uso de... Do game, mano Papo reto, filho Parece a partida mais fácil que eu já joguei, filho Não pega isso aí, não Não pega isso aí, não Deixa pra mim Thank you so much Vou detonar aqui, ó Ó, fizemos o item Beleza, agora esse aqui Tome insaciável Esse mesmo, galera Tome insaciável Tô acompanhando minha pré-build ali, tá ligado? Mas É nesse pique mesmo Levar aqui Peguei o blusinho pra mim Coitado, filho Tá até dó, mano Que isso, velho Botou em mim, filho Nossa Caiu a ult em cima do bicho dela Bora, filho Ah, não vai, né? Vai, beleza GG, filho Nossa, ainda morreu, cara Nossa, mano Acho que eu vou limpar aqui Boa Consegui levar ainda Esse aqui morreu Estamos quase finalizando ali Por pouco Viver de tanque Não adianta, né? Suporte ali de tanque Bastante, mano Cara, não dá pro cara ficar moscando aqui, velho Saiu Eu recuo aqui rapidinho Calmo Calmo, calmo Segura a filola Segura a filola Filola, filola, filola Aqui Minha Fica aqui na minha ult Fica aqui na minha ult Calma Até minha Nossa, pegou Mas tá bom Valeu Nossa, mano Todas as minhas kills Foi Tá bom É a partida mais fácil Que eu já joguei até hoje Peguei a kill lá, mano Tadinho, velho GG, mano Que partida foi fácil essa aqui, cara Meu Deus, gente Eu tava concentradaçando Que ia ser a partida magnífica Errei uns Uns ataques ali Que eu devia ter feito mais rápido Mas foi bom Foi bom Eu fiquei sem jogar com ela Mas pra lá, tirei Porque eu fiquei Aí, galera Em geral tava banindo, né Beleza, cara A gente jogou com a minha boca, mano Ainda morremos ali de bobiça Ficamos 3 barra 1 aí Mas olha o time 7 barra 2 5 barra 2 3 barra 0 3 barra 1 3 5 barra 0, mano Foi muito de boa essa play aqui, tá ligado Muito de boa mesmo Espero que tenham curtido essa play Que é a dinamita A play mais fácil que eu já joguei De Honor of Kings, velho É nóis, galera Muito obrigado Até o próximo E falou Beleza, 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 beleza Obrigado.